Mais brasileiros que estavam na Venezuela retornam ao Brasil. Governo federal trabalha para garantir a segurança na travessia da fronteira. Porta-voz da presidência confirma a chegada do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ainda hoje à Brasília. Para unir o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, o governo brasileiro quer agilizar a construção de linhas de transmissão. O Ministério da Saúde anuncia novo método de compra de medicamentos de alto custo. Pela medida, o governo só paga quando há melhora do paciente. É o chamado compartilhamento de risco. E cinco meses após incêndio, o Museu Nacional do Rio de Janeiro abre ao público a primeira exposição com 103 peças resgatadas. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. Após negociações do Itamaraty com o regime de Nicolás Maduro, os brasileiros que estavam retidos na Venezuela conseguiram voltar ao Brasil. A fronteira dos dois países está fechada há quase uma semana. Com a fronteira venezuelana ainda fechada, a movimentação na divisa com o Brasil era para liberar um grupo de caminhoneiros bloqueado na Venezuela. Parados em Santa Helena de Uarém, a 15 quilômetros da fronteira, os caminhoneiros aguardavam a negociação que atravessou a madrugada e a manhã desta quarta-feira. Agora são 2h45 da tarde, horário de Brasília, e depois de uma longa negociação, finalmente um comboio de caminhões brasileiros começou a chegar ao Brasil. Eles atravessam a fronteira depois de uma semana de espera no lado venezuelano. Nós não tivemos direito a vir aqui comprar comida, nem comprar um refrigerante, água, nada, nem banho, nem nada. Tomar banho de garrafa no lado do caminhão quando a gente conseguir a água. A remoção de voltar para casa? Muito grande. Eu quero ficar uns três dias. Vou deixar o caminhão aqui porque minha carga não libera. Minha carga só vai liberar segunda-feira. Então eu vou deixar o caminhão, vou pegar uma lotação e vou para casa. Quero ficar em casa uns dias. São 20 caminhões agora, mais 7 depois. Existem 12 caminhões que estão na armazenadora para entrega de carga na Venezuela, em que necessitam vir na aduana, realizar o trâmite, a fiscalização e entregar lá dentro da Venezuela para várias cidades. Na noite do dia anterior, mais brasileiros também conseguiram atravessar a fronteira. Após negociações entre militares do regime de Nicolás Maduro, com o vice-consul brasileiro em Santa Helena de Uairém, o primeiro grupo de 14 mulheres chegou ao Brasil. Com medo de não poder atravessar a barra de bordo, né? Deu um pouquinho de medo de voltar, mas graças a Deus a gente está aqui. Mais tarde, foi a vez de um grupo maior. Desta vez, 152 pessoas, entre crianças e idosos, foram levadas de carro até a base da operação acolhida do exército em Pacaraima. Receberam atendimento médico, refeição e seguiram para a capital Boa Vista. O que está acontecendo no país não podemos mais estar lá no momento, né? Espero que melhore a situação na Venezuela. O vice-consul Everton Oliveira explicou como conseguiu convencer os militares venezuelanos a liberarem os brasileiros. O caráter humano, né? O caráter humano. Porque nós temos crianças, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos idosos com problema de saúde. E isso tem que ser explicado muito bem, tem que ser mostrado que realmente há necessidade. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 13 mil brasileiros vivem no país vizinho. A maior parte, 9 mil, na capital Caracas. Fomos no consulado e eles trouxeram a gente. Graças a Deus estamos aqui, a família é reunida. Somos de família. Segundo o Itamaraty, foi enviado um formulário por e-mail e mensagem de celular para os brasileiros que vivem na Venezuela. 2 mil responderam e 600 disseram que querem ajuda do governo brasileiro se a situação na Venezuela piorar. O brasileiro que quiser informações sobre esse apoio precisa procurar o consulado responsável pela localidade onde reside. Para saber os contatos, basta acessar o site do Itamaraty na internet. E hoje, aqui em Brasília, teve reunião do Conselho de Defesa Nacional. Em pauta, a construção da linha de transmissão que vai unir o estado de Roraima ao sistema interligado nacional. Quem tem essas informações é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, durante essa declaração à imprensa do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, ele trouxe alguns dos temas que foram tratados na reunião do Conselho de Defesa Nacional, entre eles justamente a crise na Venezuela e os resultados dessa crise aqui no Brasil. O governo quer agilizar o processo de construção da linha de transmissão de energia para que Roraima deixe de depender do fornecimento de energia da Venezuela. E, para isso, o governo precisa acelerar a construção do linhão de Tucuruí, que vai ficar entre Boa Vista, Roraima, e Manaus, no Amazonas. Esse linhão vai unir o estado de Roraima ao sistema interligado nacional e estabilizar o abastecimento de energia no estado. São cerca de 720 quilômetros para essa linha de transmissão, pelo menos essa é a previsão. O estado de Roraima é o único que não está, que está fora do sistema interligado nacional e recebe energia elétrica da Venezuela e também de usinas termoelétricas, que são acionadas sempre que há alguma interrupção do fornecimento de energia. O porta-voz Rego Barros informou ainda que questões ambientais ou indígenas envolvendo a construção do linhão de Tucuruí, elas serão consideradas para essa construção e que em nenhum momento nunca foi considerado pelo governo cortar etapas de licenciamento ambiental para essa construção. Ainda segundo o porta-voz, o processo para a construção foi iniciado em 2011, com previsão de conclusão em 2015, o que não aconteceu, segundo ele, em boa parte, por entraves burocráticos. Bom, ainda foi informado aqui durante essa declaração à imprensa, que o presidente Jair Bolsonaro vai receber amanhã, às duas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó. Antes, o venezuelano, ele será recebido lá no Itamaraty pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Alessandra, volto com você. Muito obrigada, Daniela, pelas suas informações, um bom trabalho para você. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para avaliação com a equipe que fez a cirurgia no mês passado. De acordo com um boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, o presidente encontra-se em excelentes condições clínicas e cirúrgicas e foi liberado para dieta geral. Uma nova avaliação deve ser feita em 30 dias. Melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças raras e facilitar o acesso a medicamentos de alto custo. Uma nova modalidade de compra desses produtos foi anunciada pelo Ministério da Saúde. Com a mudança, o governo só paga por esse medicamento se houver melhora do paciente. Portador de uma síndrome rara, Patrick teve que aprender a conviver desde cedo com uma doença degenerativa. O tratamento inclui um medicamento que custa mais de um milhão de reais por ano. Sem condições de arcar com esse valor, Patrick conta que recorreu ao Sistema Único de Saúde. Mais do que amenizar os sintomas da doença, para ele o medicamento é questão de vida ou morte. É uma doença de depósitos. A doença tem que caracterizar uma falta de diminuição de uma enzima no organismo e eu tenho que repor essa enzima semanalmente. Hoje, além de estudar e trabalhar, Patrick é conhecido em todo o país pela luta por pacientes com doenças raras. Eu enxergo como um propósito, uma missão. Nós estamos aqui por acaso. E represento, acima de tudo, os pacientes. Por ter uma doença rara, eu sei um pouco mais o que é um dia a dia, um sofrimento que tem não apenas o paciente, mas os familiares. Para ajudar no tratamento de pacientes como o Patrick, o Ministério da Saúde terá uma nova modalidade de compra de medicamentos de alto custo ou destinados ao tratamento de doenças raras. A pasta vai adotar o chamado compartilhamento de risco com as indústrias farmacêuticas. Nessa modalidade, o governo só paga pelo medicamento se houver melhora do paciente. O surgimento desses medicamentos de alto custo para doenças raras é um fenômeno relativamente recente na quantidade e na velocidade com que eles estão surgindo. Então, os países que têm sistema universal, públicos de saúde, que são basicamente europeus, e o canadense, o inglês, eles perceberam que algumas promessas ou intenções dos medicamentos não se concretizavam frente ao custo. Então, na Itália, iniciou um processo de compartilhamento de risco. Então, você usa, incorpora o medicamento, faz a seleção de quais são os pacientes objeto daquele medicamento e compartilha-se o risco. Se funcionar, continua o programa. De tempos em tempos, tem que ser reavaliado. Se não funcionar, o laboratório em questão devolve o dinheiro. De acordo com o ministro, essa nova modalidade de compra de medicamentos vai favorecer a retomada das discussões em relação à incorporação do Espiranza no SUS. Esse remédio é o único no mundo capaz de tratar a atrofia muscular espinhal, uma doença genética rara que causa fraqueza muscular grave e perda de movimentos. A dose do Espiranza custa mais de 364 mil reais, tornando o tratamento inviável para muitas famílias. Esse medicamento foi proposto para ser incluído no SUS. No ano passado, a Conitec, que é quem faz avaliação, recomendou a não incorporação, por conta de como tem quatro subtipos da doença e o medicamento só ter evidência mais forte para o subtipo 1 e não para o 2, para o 3, para o 4. Então, eles recomendaram que não fosse incorporado, porque se você estivesse dando para o paciente tipo 2 ou tipo 3, você poderia estar desperdiçando todo o recurso. O que nós fizemos foi, vamos ver como os outros países fizeram. Então, o laboratório em questão, ele tem que ir, quando tem a indicação do medicamento, ele vai confirmar se aquele paciente que aquele médico prescreveu, ele repassa as indicações específicas para as quais ele fez, para confirmar que aquele medicamento dele funciona. Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 de cada 2 mil indivíduos. Segundo o Ministério da Saúde, existem entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Só no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com alguma enfermidade assim classificada. O anúncio do ministro da Saúde foi feito durante uma sessão no plenário da Câmara em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, que é celebrado no último dia do mês de fevereiro. Além de Luiz Henrique Mandetta, o evento também contou com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que declarou apoio à comunidade rara. As doenças e as síndromes raras afetam o pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Quero dedicar os meus esforços de conscientização, não só a todas as pessoas afetadas por enfermidades raras, mas também aos agentes de saúde, às instituições sociais e aos familiares que corajosamente, todos os dias, lutando pelo avanço desta causa. E ainda sobre ações na área da saúde, o governo anunciou que vai renovar o contrato de 352 médicos que atuam em áreas de maior vulnerabilidade social, incluindo distritos indígenas. Esses profissionais fazem parte do programa Mais Médicos e inicialmente teriam um contrato encerrado no fim deste mês. E hoje foi mais um dia do encontro Doing Business, desta vez no Rio de Janeiro. A reunião discute como o Brasil pode avançar quando o assunto é facilidade em fazer negócios. Colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo. Para isso, a meta do governo é modernizar o país e garantir mais facilidade na hora de atrair investimentos. O Brasil ocupa hoje a posição de número 109, de acordo com um levantamento do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios em 190 países. A ideia é mudar a colocação do Brasil nesse ranking. Queremos verdadeiramente que o Brasil melhore o seu ranking. E para isso, repetindo as palavras do presidente, não basta apenas conversar, apenas dialogar, apenas palavras. É preciso agir. E é o que nós estamos fazendo. Essa participação, o Doing Business, o engajamento da presidência da República, do Ministério da Economia e de parceiros locais, regionais, é uma clara evidência da intenção do presidente materializada em ação. Para definir o posicionamento de um país, o Banco Mundial analisa como a nação está em termos de facilidade de fazer negócios. A metodologia do Banco Mundial serve como um modelo de competitividade. Segundo o ministro Floriano Peixoto, o Brasil vai unir esforços para melhorar o índice e atrair investimentos externos. Dependendo dos resultados que alcançarmos, nós focaremos as áreas específicas para melhorar o país e para que se torne um modelo de nação com bastante atrativos para investimentos externos e para a própria dinâmica dos negócios no Brasil, facilitando bastante o acesso das pessoas, melhorando as condições de negócios para o país, para o cidadão brasileiro. Isso tem vantagens tangíveis e outras bastante intangíveis, como, por exemplo, a melhoria do orgulho, a melhoria da autoestima nacional. Isso tudo é bastante, eu diria, impactante. E um novo indicador econômico vai ajudar o Brasil na avaliação sobre o ambiente de negócios. É parte da estratégia brasileira para subir no ranking Doing Business. Esse indicador trata do mercado imobiliário brasileiro. No ano passado, o mercado imobiliário da maior cidade brasileira foi responsável por quase 160 mil transações entre compras, vendas, permutas e outras modalidades. O número faz parte do boletim Indicadores do Mercado Imobiliário, que reúne estatísticas das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e passa a ser publicado mensalmente na internet. A iniciativa das associações dos registradores de imóveis tem apoio do Ministério da Economia e ajuda o Brasil a conhecer melhor esse mercado. O fato de haver dados consistentes a respeito de um mercado tão pulsante quanto o mercado imobiliário do Brasil mostra que nós temos um ambiente de negócios saudável e que estamos prontos para receber investimentos externos e internos. A quantidade de informações disponíveis sobre o mercado imobiliário é um dos critérios utilizados pelo Banco Mundial para avaliar a capacidade de um país fazer negócios em um levantamento chamado Doing Business. Avançar nesse campo pode ajudar o Brasil a conquistar melhores posições no ranking que inclui 190 países. O presidente Bolsonaro já deu a meta, nós temos que estar entre as 50 melhores economias do mundo em termos de Doing Business. Nós vamos trabalhar para isso. Esse é um dos 10 temas que é avaliado todos os anos pelos especialistas. Nós precisamos melhorar a posição do Brasil. Isso tem um impacto muito grande na economia, na geração de empregos, aumento da renda e de oportunidades para os brasileiros. A medida é apoiada pela Secretaria de Modernização do Estado. O governo criou o órgão para facilitar as relações entre os cidadãos e o Estado. É simplificar também o contato do cidadão com o governo em todas as suas interfaces e que isso aconteça de forma mais célebre. O ideal é que o governo não seja um dificultador. Pelo contrário, facilite a vida do cidadão, simplificando as suas rotinas e entregando resultados de forma mais eficiente. E atenção, porque começa nesta sexta-feira, 1º de março, o serviço militar obrigatório. Mais informações com a repórter Luana Karen. Os 60 mil selecionados se alistaram no ano passado e foram aprovados em todas as fases do processo seletivo. Eles vão desempenhar a função de recruta na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Outros 30 mil jovens devem ser incorporados em agosto nas Forças Armadas. As informações do processo de alistamento e a indicação do lugar em que o jovem vai servir estão disponíveis em alistamento.eb.mil.br. Para fazer a consulta, o jovem precisa ter em mãos o número do CPF e a senha criada por ele no momento do alistamento. A prestação do serviço militar tem duração de 12 meses. Após esse período, o recruta pode concorrer a uma vaga no serviço militar voluntário, com a possibilidade de fazer cursos profissionalizantes e receber uma remuneração maior. Ele ainda pode fazer cursos de promoção a cabo ou sargento temporário, podendo ficar até 8 anos nas Forças Armadas. Foram meses de trabalho e recuperação. E hoje, cinco meses depois do incêndio, o Museu Nacional do Rio de Janeiro abre ao público a primeira exposição com 103 peças resgatadas. Era um final de semana, dia 2 de setembro, quando as imagens do fogo destruindo o Museu Nacional do Rio de Janeiro, sua história, foram mudando a paisagem daquela noite de domingo que terminou mais triste e mais pobre. Mas a perda não paralisou. Uniu funcionários, técnicos e especialistas que iniciaram um minucioso trabalho pela recuperação do que restou do incêndio. E hoje, o clima é outro. O Museu Nacional abre ao público a primeira exposição com peças do resgate. Eu estou achando muito interessante. Eu fico muito feliz de poder ver que conseguiram ainda salvar um bom pedaço do acervo. É um resgate da história também, né, do Brasil. Eu acho que a parte de paleontologia é muito interessante. Ver objetos que foram usados por pessoas há muito tempo atrás é muito emocionante. Cada peça resume em si o resgate. Mais do que a emoção trazida pela arte, a exposição retrata esse sentimento de reconstrução, desse novo início que já conta com a ajuda do governo federal, mas que todos podem participar. Essa ajuda do governo federal tem vindo. Mais do que trazer o público para ver as maravilhas que nós temos no museu, é tentar mostrá-los que eles podem participar dessa importante tarefa que é a reconstrução da instituição. O Museu Nacional vive. A exposição foi aberta hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. São 180 itens. 103 resgatados das cinzas, inteiros ou parcialmente danificados. Insetos, animais, crânios e rochas em séculos de história. O crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, sobreviveu. A nossa alegria em receber este trabalho, esta exposição aqui, que é na verdade a consequência de um trabalho feito com tanto carinho, também de uma forma técnica muito impressionante. O nome da exposição, que pode ser visitada até o dia 29 de abril, traz em si o novo capítulo desta história. A Arqueologia do Resgate, Museu Nacional, vive. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-998-67-87-87. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho